Pessoal, acho que mais gostaria de agradecer a Zajonese por essa oportunidade de estar aqui em palco. Eu chamo Nelson Santos, sou engenheiro mecânico de profissão. Essa é a minha esposa, Dominga de Almeida. Nós já entendemos pelo mercado tradicional, e é como vocês já disseram, é um mercado muito difícil e não é possível realizar certos sonhos. Até que um certo dia, eu e a Dominga estávamos a debater, por que a gente não procura um negócio que de facto nos dê liberdade financeira? É assim que surgiu, nós recebemos um convite do colega da Dominga, e eu de facto estava meio séptico, eu sinceramente nem quis, é um negócio assim, digital, meio complicado. Mas eu sempre ouvia a Dominga a falar com o Cândido, o colega da Dominga, sobre o Nara. Foi assim que quando a Dominga comprou o Nara, eu literalmente roubei o Nara da Dominga. Peço desculpa, Dominga. Roubei o Nara da Dominga. E quando consumi aquilo, foi amor à primeira vista. Pronto, o resto eu estou... Lembro que foi no dia 9 de junho de 2021. Faz precisamente um ano. Desde então, nunca mais laguei o negócio, e hoje somos a pira. É só para dizer que vale a pena esse negócio. Se nós conseguimos, vocês também conseguem. Muito obrigada a você. Olá, olá, boa noite a todos. Equipo Maravilha, quero barulho! Equipo Aroufábrica, barulho! Equipo Aroufábrica, barulho! Só isso? Pronto. Sem palavras, sem palavras, mas eu vou dizer sim. Apesar da emoção, do nervosismo que está aqui a tomar conta de mim, eu vou dizer e vou dizer mesmo. Eu chorei muito ontem, porque quando eu comecei esse negócio, na verdade eu estava procurando uma renda extra apenas, porque eu sou professora de profissão, apesar de ter sido formada em contabilidade e finanças. Eu não trabalho na minha área de formação, eu trabalho como professora e o meu salário me deixava muito insatisfeita, porque formar-se em Angola não é fácil, é muito dispendioso. Então eu gostava com muita sede de uma ou outra fonte de renda, mais até do que o meu marido. Nós já empreendíamos no mercado tradicional, mas lá também eu não fui tão feliz assim, porque infelizmente empreender em Angola não é fácil. Quem é empreendedor aqui sabe disso e tem muitas limitações, tem muitos problemas. E por outra razão, eu estava gesta de seis meses no mercado tradicional, é aquele que exige muito o nosso tempo e nos dá pouco. Quando ouvi falar da Gionese, das formas de ganho, eu não pensei duas vezes. Fui logo ter com o meu marido, esse homem aqui extraordinário, que em nada me deixa mal mesmo. Ela, a princípio, disse, não, só de pensar, não, esse negócio aqui não deve ser coisa séria, ainda por cima estrangeiros a falarem. Porque foi a Marcia Limas quem nos apresentou o negócio na altura. E ele ficou logo cético, não, como ele já disse. Mas ainda assim, ele não me deixou mal, ele entrou no negócio, começamos a fazer. Estava grávida de seis meses. Para vocês verem, seis meses. E em três meses de negócio, nós já tínhamos o segundo ranking, o GED. E no quinto mês de negócio, batemos logo o Pérola. Aquilo que motivou ainda mais. E atenção, no quinto mês eu já tinha o bebê. Tinha apenas um mês. Eu não parei de fazer o negócio em nenhum momento. Até na maternidade eu fiz o negócio. Até na maternidade eu fiz o negócio. De verdade. E negócio, já honesto, para mim não é apenas um negócio. É mesmo um estilo de vida. E é por essa razão, e todas as outras que eu já citei, que eu continuo aqui. Não vamos parar por aqui. A sede continua e vamos para frente. Podem crer. E foi fácil chegar aqui no Safira? Não. Não foi. Nem um pouco. Foi muito difícil. Foram muitas lutas. Muitas batalhas. Mas graças a pessoas maravilhosas. Como a nossa Opline, a nossa patrocinadora. Que o nosso patrocinador nos abandonou ao meio do caminho. Infelizmente, por motivos que Deus ninguém sabe. Mas graças a Márcia Limas, nossa Opline, nós estamos aqui até hoje. Aquela mulher de guerra. Ontem, nas últimas inscrições que tivemos, tudo parou. Porque os cartões não funcionavam de ninguém. A Márcia disse, se preocupa com o Tungas, que eu vou arranjar solução para vocês. A Márcia foi, a Márcia arranjou soluções. Essa mulher é incrível. Eu nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual, gente. A Márcia, quando fez a última chamada, a videochamada, a Márcia estava pálida. Ela não comia nada desde o manhã. Ela não fez a apresentação das 15 por mim. Por nós. E isso aqui me fez chorar muito. Quando eu vi aquele safiro acender, aí azul, lá por volta das 22 horas. Aí eu chorei tanto que eu não quis ver o Natal e o Fouco e dormir. Então, agradecer, agradecer mesmo a Márcia e a Márcia, agradecer a esta mulher e também a este casal que aqui está. Ai, João e Débora, vocês são mesmo incríveis. Não é por estarem aqui, mas vocês são mesmo pessoas incríveis. Fontes de inspiração. Eu, quando crescer, quando chegar lá no topo, para mim o topo é isso. É ser vocês. Não é ser triplo diamante. É ser vocês. Eu nunca vi um líder, nunca vi um líder que tira tudo da sua agenda para fazer uma inscrição. O João tirou horas do seu tempo, não sei, para me ajudar com uma inscrição, porque não dava, não dava. Eu disse, João, todos os cartões estavam a bloquear comigo, eu não sei o que se... Mas algo está aqui a dar errado para que eu não bata o Safira. Ela estava ficando... O João disse, eu vou fazer. O João fez a inscrição comigo. E não é só isso. Muita coisa que esse casal fez por mim. A Débora fez... Eu hoje conheço os produtos na ponta da minha... Por essa mulher. É muita energia que essa mulher me transmite. Essa energia toda que eu tenho aqui não era minha. Eu podia estar aqui. É inspiração. Tá? É inspiração. Eu sou extremamente apaixonada pelos produtos. Eu sou produto do produto. O tempo urge, mas eu tinha mesmo de falar. Peço desculpas. Obrigada a todos mesmo. Uda, não te esquecia. Mulher incrível. Essa mulher é incrível. Mesmo. Eu não vou falar de todos. Podia falar mesmo de cada um, mas... Não vai dar causa do tempo. Já estou aqui a ouvir tempo, tempo, tempo. Deixe de lado. Porque esse senhor está sempre com pressa. Deixa eu falar, por favor. Mas pronto. Obrigada a todos. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada.